Música E essa curtir a gente não pode ver, porque é de boa, porque tem que ficar feio. Então, agora eu vou continuar com a curtir. E agora eu vou deixar o número aí, já para você ter esse rapido aí, 10 minutos de sol, a carinha. Você pode ir lá para dentro, pegar aqui um monte de roupa fria. E você vai ficar com a curtir. E aí, eu vou deixar aqui uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? . . . . . . . . .